Forró do Macho Velho, quebrando tudo O dia amanhece, vou te indo a te esperar Te ligo e você não atende, te mando um olho e você não responde Será onde você está? Eu não aguento tanta solidão, vou morrer de tanta paixão Aguenta coração Cadê você? Onde estás? Estou aqui a te esperar Onde se foi? Me mande um oi Quero pra nós dois, vamos recomeçar Cadê você? Onde estás? Estou aqui a te esperar Onde se foi? Me mande um oi Quero pra nós dois, vamos recomeçar E pra cantar comigo Meu amigo Tiago Jonathan TJ Bora! Deixa comigo o Paulo Rodrigues Forró do Macho, vai! Tamo junto! Faço a noite em claro Quando penso em você, amor O dia amanhece, continua a te esperar Te ligo e você não atende, te mando um olho e você não responde Será onde você está? Não aguento tanta solidão, vou morrer de tanta paixão Aguenta coração Cadê você? Onde estás? Estou aqui a te esperar Onde se foi? Me mande um oi Quero pra nós dois, vamos recomeçar Cadê você? Onde estás? Estou aqui a te esperar Onde se foi? Me mande um oi Quero pra nós dois, vamos recomeçar Valeu Paulo Rodrigues Forró do Macho, vai! Claro que tamo junto! Valeu Tiago Jonathan Tamo junto! Fim bom!